Sr. Presidente, o PCdoB compreende a necessidade de que esse debate possa ser aprofundado em uma audiência pública porque a Previdência, Sr. Presidente, é matéria fina. A Previdência não é deficitária. Deficitária é o capítulo da seguridade. É deficitário em relação à assistência social, que é gasto. Que em relação à saúde, que é gasto na medida que, infelizmente, não houve outro tipo de financiamento. Para a saúde no Brasil. E, sem dúvida alguma, o que tínhamos que fazer era garantir que os sonegadores da Previdência pagassem o que deve ao Caixa da Previdência Social. Por isso, o PCdoB quer, sim, discutir. Esse é o nosso voto em relação a esse requerimento do deputado Arnaldo Faria de Sá. E vamos observar o olhar 43. 43 relações contra o Sr. Michel Temer. O governo acabou e agora querem, antes de fecharem a porta, aprovar medidas regressivas e medidas que tiram direitos, especialmente dos mais pobres, das mulheres, dos professores e professoras. O PCdoB vota sim ao requerimento. O PDT é o deputado Mota. O PDT é o deputado Mota.